Briguei com ela A nossa vida já virou flagelo Se ela quer, eu quero dar uma da confusão Porque ela gosta muito de brigar De bater e apanhar, gosta dessa emoção E eu também sou do mesmo jeito Juntando nossos defeitos, dá um prato de paixão Briguei com ela, ela brigou comigo Eu bati nela, ela bateu em mim O nosso amor tem sido assim Mas eu gosto dela e ela gosta de mim Se chego tarde, ela me espera no portão E me leva pra cima na parte do viriscão Trocamos os tapas pra não perder o costume Sua crise de ciúme sempre acaba no colchão Ela me xinga, churuminga e me magoa Mas essa danada é boa e merece o meu perdão Briguei com ela, ela brigou comigo Eu bati nela, ela bateu em mim O nosso amor tem sido assim Mas eu gosto dela e ela gosta de mim Os vizinhos de cima e os vizinhos de baixo Já estão acostumados com o nosso esculacho Sabem que as brigas não tem ódio nem tem dor Ela apanha e me bate, faz parte do nosso amor E não adianta eu dar uma de paixão Ela sabe o jeito de ganhar meu coração Briguei com ela, ela brigou comigo Eu bati nela, ela bateu em mim O nosso amor tem sido assim Mas eu gosto dela e ela gosta de mim Briguei com ela, ela brigou comigo Eu bati nela, ela bateu em mim O nosso amor tem sido assim Mas eu gosto dela e ela gosta de mim